Chico e o Leão Dourado é o último pirata lendário de uma geração antiga, mas o primeiro Yonkou, o primeiro a escapar de Impeudal e o primeiro pirata a ter uma fruta tão quebrada que o autor baniu ela da história. E ele deixa pistas sobre o seu retorno, tudo porque ele ainda está por aí. Como uma linda espreita, ele aguarda em Elbaf, mas com qual propósito? Quer saber tudo sobre o retorno de Chico e o Leão Dourado e como isto vai virar o mundo de cabeça pra baixo? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou do Fuzari, que hoje é o vídeo pra vocês, espero que vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje vamos falar de lendas do passado, Chico e o Leão Dourado. Sem dúvidas, é um dos personagens que os fãs mais pedem seu retorno, ao lado de Skoppergaban e Enel. Será que ele vai retornar? Tem espaço em Elbaf? Tem sim, viu? E olha só, o Oda fez uma construçãozinha, perdida ali nas entrelinhas, para o retorno dessa figura lendária. Que eu tenho certeza que vai surpreender você. Assiste até o final desse vídeo, que você vai sair daqui falando, não, o retorno de Chico vai acontecer mesmo. Se você é novo no canal, assiste na Maciota. Se gostar, peça até pra você se inscrever. Se é da pior geração, já sabe, dispara uma bala de canhão desse like. Pra dar uma força pra esse vídeo e agora com vocês, tudo sobre o retorno de Chico, o Leão Dourado. Então vamos lá, meus amigos. O capítulo 1124 de One Piece terminou com um belíssimo cliffhanger. Iniciamos ele com um banquete no navio dos gigantes. E no início ali, o Luffy e os piratas do Chapéu de Palha, eles ficaram bem tristes, né? Com o fracasso em conseguir salvar Stella, a Vegapunk. Isto já era natural, já que Luffy é um Yonkou agora. E é esperado que ele salve aqueles que ele quer salvar. Especialmente quando ele se depara com vários inimigos. Ao mesmo tempo, temos também Jinbe, que reconheceu o fato de que até mesmo escapar para eles tenha sido um grande feito. Porque as forças que eles enfrentavam era algo que nem mesmo um Yonkou poderia de fato escapar facilmente. Independente disso, o Luffy estava ali afogado, em mágoas. Mas Lilith sobreviveu e esclareceu para Luffy que Vegapunk não havia morrido e que ele ainda estava vivo através dela. Tudo porque todos eles são Vegapunks. Isto, claro, aliviou os piratas dos Chapéus de Palha e deu início então a um belo banquete gigante no caminho para Elbuff. Mas então, somos levados às margens de Warland, a terra das guerras. Elbuff, um personagem misterioso, foi visto sentado em um penhasco. E esse personagem parecia usar um chapéu gigante na sua cabeça e também segurava uma garrafa na sua mão. E ele disse como se, soprando para o vento maral levar suas palavras em direção a Luffy, venha. Quem seria essa figura? Sem dúvidas, temos as mais diversas opções para colocar aqui. Mas, uma das mais adoradas seria, sem dúvidas, um retorno de Chico e o Leão Dourado. Tudo porque a sua história em One Piece, ela permanece sem conclusão. Sabiam disso? O Chico, ele foi introduzido no filme Strong World. Que apesar do filme não ser canônico, tem dois feitos únicos na história geral de One Piece. Um deles é que Strong World é o primeiro filme que Eiichiro Oda, autor de One Piece, participa ativamente. E o segundo feito, Oda desenhou o capítulo zero. Um capítulo oficial e canônico que mostra Chico Leão Dourado sendo preso e colocando ele oficialmente dentro do canon da história. Então, por que sua história permanece sem conclusão agora? Porque Chico ainda está por aí, solto e vivo. Lembrem que Strong World não entra no canon, não filme. É impossível um Luffy pré-timeskip derrotar uma lenda dessas. Agora, quando vamos para o mangá, as coisas ficam mais legais. Primeiro, é preciso lembrar que Chico é um dos quatro piratas lendários que dominaram os mares após o fim do Incidente de God Valley. Ou seja, os primeiros Yonkos surgiram após a queda de Rox de Zeeback. E eles eram Big Mom, Barba Branca, Roger e Chico Leão Dourado. Essa hegemonia de poder desses Yonkos e equilíbrio durou até 25 anos atrás, quando Roger encontrou o tesouro One Piece e se tornou o rei dos piratas. Após a execução de Roger, Chico acabou preso por atacar Marineford quando ele teve um ataque de fúria após descobrir que o Roger havia se entregado. E então, uma nova formação de imperadores agora teve início com Kaido ascendendo a um desses postos. Porém, 20 anos atrás dessa linha do tempo, algo ocorreu. Chico fugiu. Ele foi considerado o primeiro prisioneiro a escapar da grande prisão de Impeldau. Quando ele cortou suas próprias pernas que estavam algemadas e substituiu elas usando suas próprias espadas pessoais como membros protéticos. E na verdade, o primeiro a escapar de Impeldau foi Morley dos Revolucionários há 100 anos atrás. Mas o caso do Chico foi o primeiro a se tornar público. E notem uma coisa, Shanks só virou Yonkou há 6 anos atrás. Então a pergunta que fica é, quem estava no posto de Yonkou antes do ruivo tomar ele? Muito possivelmente o próprio Chico. Bom, Chico e Leão Dourado é um dos piratas mais poderosos da história. Ele é um pirata que ele rivaliza com o Roger e com o Barba Branca. Ele é claramente retratado com aquele nível sempre acima dos Yonkous como um pirata. Dado o seu status lendário e representação. Não seria absurdo inclusive dizer que ambas as suas espadas, chamadas de Oto e Kogarashi, são degrau suprema. Fora sua fruta absurda. E se olharmos aqui um pouquinho em retrospecto, o Chico ele tem alguns dos maiores feitos de todo One Piece. Ele sabia sobre as armas ancestrais e 27 anos atrás tivemos a batalha de Edge War. Uma batalha que quase destruiu os piratas Roger. Porém uma misteriosa tempestade surgiu e salvou o Roger e seus companheiros. Chico contudo perdeu a metade de sua frota e ficou ferido com um volante preso na sua cabeça. Chico também fez algo que só vimos o Barba Branca fazer até hoje. Ele atacou o Marineford, só que ele lutou contra a Garpe sem Goku e acabou destruindo a maior parte de Marineford durante essa batalha. Junto com ele sendo o primeiro a escapar de Impeldal perante os olhos do mundo. Temos muitos mitos e lendas em torno dessa figura. Então se Strong World não é canônico, onde Chico está agora? Porque vocês notaram como o Oda começou a dar destaque para ele nos últimos tempos. O Oda poderia simplesmente abandonar Chico e fazer novos personagens se não quisesse mais de Chico na sua série. Mas então uma reviravolta. Porque qual o propósito do rosto de Chico surgir em um ano com a velha Higurashi que tinha a fruta de Bon Clay? Tudo para implicar sua conexão com Kaido e claro Rox de Zibak. Após isso, no incidente de God Valley 38 anos atrás, vemos a disposição escolhida por Oda para mostrar as lendas do passado. Ele coloca Chico em muito destaque. Ao invés de termos Big Mom ao lado de Barba Branca e um painel mais representativo, na verdade temos Chico. Isso aqui galera é o Oda retratando o Chico como o terceiro dos Piratas Rocks. Algo que vemos muito com o Rei, Gaban, Zoro, Sanji. Então é bem estranho o Oda trazendo um personagem sem conclusão à tona. Significa que ele talvez queira encerrar a sua era também, fechar o seu ciclo. Da primeira formação de Imperadores, só resta ele ativo. Roger, Barba Branca e Big Mom já caíram. Seu ciclo precisa ser finalizado. No SBS do volume 109, um fã perguntou a Oda. Chique, Leão Dourado, ele apareceu na história principal. Isto significa que o filme Strong World foi oficialmente incorporado à linha do tempo da história principal. E o Oda respondeu algo muito legal. Ele disse que é possível incorporar a maioria dos filmes na história. Mesmo que seja um pouco forçado. Mas então, isto tornaria para um fã obrigatório assistir esse filme. Então ele não gosta de conectar filmes ao trabalho original. No entanto, no caso de Strong World, ele criou a história e usou o Chique. Que existia originalmente no cenário canônico da história principal. No entanto, se não fosse pelo filme, o Chique nunca teria comido a Fu-a-Fu-a no Mi. Ele tinha uma regra em mente de não incluir personagens que pudessem voar. Ou mesmo flutuar livremente no céu. Então o Oda selou a Fu-a-Fu-a no Mi. Mas como era para um filme, ele a usou. Esse personagem retornou agora à história original. É verdade. Uma estranha reimportação acabou ocorrendo. Curioso pra caramba essa resposta do Oda, né? Realmente, eu sempre disse que o que dificultava a volta de Chique era a sua Akuma no Mi. Uma fruta tão quebrada que o autor teve que banir ela da série. Na verdade, essa é a primeira fruta banida de One Piece. Isso, claro, não tem a ver com potência ou força. E sim, em como ela quebra a mítica das navegações. Vejam o Kaido e Onigashima flutuando. O Oda fez questão de dizer que para voar com suas nuvens dracônicas, aquilo consumia energia de Kaido. Já Chique, no filme não tinha esse problema. E por isso que a sua fruta acabou banida do canon. Mas como não vimos ela em ação no próprio canon e só em filme, o Oda pode simplesmente fazer um reticom dela. Inclusive, esse reticom pode ser bem simples. Colocar um tempo de voo limitado. Assim como a fruta de Bonnie que pode alterar a idade, mas por tempo limitado. No Novo Mundo, vemos um dos meus mistérios favoritos. Capítulo 594. O barco pirata Fire Tank de Capone Beige e várias ilhas são sugadas para o céu. O único na série que já vimos fazer algo parecido com isso é Fugitora, que pode inverter a gravidade. E o próprio Leão Dourado. Então, esta pode ser uma maneira muito inteligente do Oda tentar encaixar Chique na série. Sem ter que colocá-lo nos arcos que vieram após o time skip. Em Strong World, o poder de Chique só funcionava em coisas que ele tocava. Então, não poderia ser ele aqui. Mas, e se ele despertou seu fruto? E se o Oda mudou o tipo de funcionamento dela? Mas bem, Elbeth é sem dúvidas o último arco e o melhor de todos para termos Chique de volta. Talvez de uma forma diferente, não como um grande inimigo. Já que sabemos que o Shanks tomou o posto de Yonkou seis anos atrás e ele pode estar aposentado disso. Algumas coisas conectam Chique a Elbeth e podem ter passado despercebidos para vocês. Lembram o nome do mar lendário que o Roger e o Chique lutaram? Ed War. E o Buffy fica em Warland. Ed War pode ser o mar dos arredores de Elbeth. Isso é legal pra caramba, né? Agora o Oda poderia colocar Chique também de uma maneira muito surpreendente na série que eu adoraria. Como sendo a figura que controla o submundo de One Piece. Olha que coisa legal, galera. Como nenhum dos Yonkous passados, Kaido, Barba Branca e Big Mom principalmente, se tornaram os reis supremos desses mercados negros do submundo. Nós conhecemos os chefes do submundo quando vimos eles com Morgan e Stussy lá em Holy Cake. Quando foram convidados para a festa de chá. No entanto, eles parecem aleatórios demais. Significam que não há como eles serem os verdadeiros reis do submundo. Sabemos que eles têm que ser muito fortes devido a Doflamingo ou mesmo Kaido não serem capazes de assumir as rédeas desses mercados negros. O que significa que o líder supremo tem que ter pelo menos o nível de Yonkou. E os candidatos que se encaixam aqui é Chique e Shanks, obviamente. Mas o Chique faz muito sentido porque ele traz algo novo pra série. A principal conexão que eu posso trazer com o Chique para o submundo é por meio da Capone Beige e o Apu. Se o que puxou o Capone Beige for Chique com sua fruta reconfigurada, isso explica como ele saiu daquele lugar. Nunca tivemos essa resposta. Curiosamente, vemos algo muito misterioso com o Apu que a gente fala bem pouco, né? Por que ele começou a andar no ar, subindo degrais invisíveis? Em Wanda ele não usou nada disso. Ele estava flutuando. Então ambos podem ser devido ao poder de Chique. Ele recrutou os dois. Apu e Capone compartilham uma semelhança única. Eles foram traidores dentro das equipes de Yonkou. Capone literalmente tentou matar a Big Mom e a Apu. Desistiu de Kaido imediatamente após haver uma chance do Kaido ser derrotado. Então ambos os personagens podem ser espiões de Chique e Lhão Dourado. E por que Chique estar em Eubaf então? Porque o QG do submundo é aqui. Pois Eubaf não é controlado pelo governo mundial. E de alguma forma esse Black Market, esse mercado negro conseguiu obter madeira da árvore Adão para o Frank. Lembram disso? A madeira da árvore Adão é indestrutível. E é uma árvore que possivelmente é sagrada. Teorizamos inclusive ser Yggdrasil Dilbaf. O que significa que nenhum criminoso aleatório conseguiria levar isso para o Frank. Então pode ser que a localização do QG do submundo é numa ilha celeste anexada a essa árvore Adão. O que faria muito sentido já que Chique, o pirata voador, também tornaria tudo irônico no estilo de outro. Já que o mercado negro também é conhecido aqui como o submundo de One Piece. E colocar a base de Chique nos céus deixaria praticamente todos os lugares do mundo de One Piece. Como sendo territórios de Chique. Porque Chique é o rei do submundo. Muito legal isso daí né galera. Então Chique, rei do submundo, localizado no topo da árvore Adão. Que inclusive foi quem forneceu para o Frank. Seria algo que eu definitivamente gostaria muito de ver. E ele pode ser inclusive o homem que bebe com crocos. Por que não? Agora ele espera por Luffy. Pois escutou isso diretamente de um dos piratas do Roger. E viu todo o caos que o Luffy causou com sua estrutura no submundo desde Punk Hazard até aqui. Em um mundo onde uma nova era inicia o seu despertar. Velhos fragmentos do passado não podem ser ignorados. Ainda mais se for de uma lenda spray. Legal né galera. Tem uns negócios aí que dá para teorizar né. Essa parte da esfera que puxou o Capone Beige. Já falamos que pode ser Uranus. Que pode ser uma ilha. Que pode ser uma lua. Mas pode ser o Sheik. Talvez o Oda ele reconfigure o uso da fruta do Sheik. Para fazer ele aparecer dentro do cano. Daquele jeito de Stronghold. Ele já falou que não. Aquilo lá é embaçado. É complicado. Um pirata que fica voando aí sem limite. Quebra a mítica da série. Nem pela força. Obviamente que ela é forte para caramba. Mas quebra um pouquinho a mítica. Mas se ele fizer um reticol. Colocar um limite de tempo. Com uma fruta da Bonin. Funciona perfeitamente. E como que o Apu caminhou naquele degrau invisível. Curioso também. Pode ser a fruta da limitação. Do Sheik que recrutou os dois. E ele como sendo o rei supremo do submundo. Explicaria. Porque Dof e Kaido não conseguiram tomar as rédeas disso. E eram inclusive reféns. Na distribuição de armas e tudo mais. Se valendo eles. A própria Big Mountain. A proximidade com esses chefes do submundo. Pode ser para fazer um agrado também. Para Sheik. Que controlava toda essa linha. E essa trama. É um jeito bem legal de colocar ele. Sem colocar como um grande vilão de arco. Porque duvido que o Oda vai reutilizar o Sheik. Um vilão de filme. Como um grande vilão de arco. Então poderia colocar ele de uma outra forma. E o Oda já fez isso com figuras importantes da série. Como o Bellamy. Bellamy foi um vilão que apareceu por duas vezes. Depois o Oda fez o que com ele? Colocou ele meio que se aposentando. E só desenhando o Jolly Rogers. Pode fazer com que o Sheik abandonou a pirataria. E se tornou o chefe do submundo. Legal pra caramba né. O que você acha? Acha que ele pode voltar? Quer a volta de Sheik? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Se gostou desse vídeo. Deixa o like também. Até a próxima. Não por assistir. Fui. E aí